Bom dia pessoal, coloquei aqui a panela aqui ó, vou começar a fazer um dor de leite agora E aí como vocês estão? Tá todo mundo bem? Vou fazer um doce de leite de pingo e vou caramelizar um pouco de açúcar aqui Coloquei bastante porque é muito leite viu? E vou caramelizando ela aqui devagar pra não queimar E vamos começar mais um vídeo de hoje gente aqui na roça, que Deus abençoe você Muito obrigada pessoal pelo joinha que vocês deixam, não esquece de avaliar esse vídeo também Muito obrigada, obrigada pelos comentários também, né? E o final de semana tá só começando e vai ser uma festa boa aqui nessa casa Começando hoje, amanhã, domingo eu vou fazer pra mãe Então simbora Coloquei a panelona aqui gente, ó, passei detergente no fundo dela pra não pregar o carvão e ficar ruim pra lavar na hora que terminar tudo aqui, né? Imagina eu que vou lavar a panela, aí eu vou ajeitar esse fogo aqui ó, que ele tá bem devagar E tá nublado gente, graças a Deus ó, tá nublado, tá chovendo bem aqui no nosso Goiás Também ó Aí pessoal, tá tomando essa cor aqui ó Tô usando essa... essa... essa concha, eu vou dizer concha, essa colher gente, silicone Porque ela... as outras minhas já tá bem surrada, sabe? De pau, tem medo de coalhar o leite e o doce ficar coalhado feio Por isso que eu tô usando essa daqui Muitas de vocês quando me vê fazendo alguma coisa, ah, usa uma colher grande de pau É verdade gente, eu tenho que... só que eu esqueço, toda vez que eu vou à cidade eu esqueço de comprar Mas é verdade, é bom mesmo O fogo aqui já tá... tá bem quente já, a fornalha já aqueceu bastante Eu tô mexendo aqui bastante também, sempre pra ele não queimar só de um... aqui no meio, né? E as outras partes o açúcar não derreter Pra vocês e tá mais escuro, pra mim aqui tá mais claro, viu? Sérgio! E aí pessoal, tá começando a derreter o açúcar por igual? E jázinho, vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo ali no fundo Nós estamos fazendo, né? Eu e o Digníssimo Que a gente vai... já marcou ali o lugar de fazer minha horta Nós estamos em fevereiro, pessoal, é final de... no março Mês de março a gente já pode começar a fazer os canteiros, né mãe? Uhum Que a chuva já não... É, bem demais pra frente Porque nessa época aqui do ano, pessoal É novembro, dezembro, janeiro e fevereiro A gente não trabalha com horta, porque é muita chuva É, nos dois e três Mas não tem jeito, não tem esterco, não tem água, é muita água, né? Ô, Sérgio Engraçado, quando puxa aqui, ó De imediato a fumaça, vai Eu tô olhando aí, ó Como é que o fogo vai matando? Não tem uma fumaça Não tem, mãe Roupa fica no arame aqui, ó Aí, ó Não tem fumaça Porque se eu fosse lá, a fumaça vai mais pra cá, né? Não, e o bom também, mãe Que é ventilado, eu não pego tanta pintura É, bem Vamos colocar o leite aqui? Importante Olha a cachorrinha Olha ali, deitado ali, olha ali Ah Sérgio achou uma cachorrinha, pessoal, no asfalto? Depois eu vou mostrar pra vocês Ontem ela comeu aqui, ó Uma espinha Cachorrinha pequena na rua é fácil só querer Vou colocar aqui Aqui, né? Gostou, meu Deus Meu mandioca é frita, mas de gato Tanto de fumaça que ela tava? Não Tá difícil Eu acho que ela chegou a ficar um dia lá de fumaça Porque ela foi subir aqui, ó Ela gostou de ver com ele Ela só tá fraquinha Ela até ficava um dia, dois dias até mais, ó Passando fumaça Gente, eu falo mesmo, eu falo Ela quer fazer isso com os animalzinhos, né? A doutora vai pegar ela? Gente Gente, o Sérgio tá tentando pegar ela aqui, ó É maljudiação nesse asfalto nosso aqui Puxa, só puxar essa planta aqui O ser humano nasceu racional, mas faz isso aqui com o animal Soltou no asfalto, ó Já tem medo Já tem medo O Sérgio achou ela no asfalto E assim, pessoal Você passa e vê o animalzinho no asfalto E na hora que você volta Ele já foi abatido pelo carro Aí o Sérgio pegou e trouxe ela pra cá Olha que bonitinha Vem, vem Ó No asfalto É o que mais tem, gente Aí o Sérgio ficou com muita dó dela Olha que ela é bonitinha A cara dá de medo Ela tá com medo Aí, pessoal, olha que ela é bonitinha Aí o Sérgio trouxe pra cá Porque aí tem ração Ela é bonitinha Ela comeu mandioca frita, né, Sérgio? Comeu A mandioca frita na gama Ela comeu mais do gato Nossa Gente, ela tinha tanta fome que ela tava Aí, gente, ó Coloquei essa quantidade de leite aqui, ó Né? E ficou outra quantidade aqui dentro do tambor Que eu vou separar pra minha mãe levar Ai, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Não mostrei também porque o Digníssimo fez Ontem, ontem a Flávia não estava aqui Aqui, gente, olha que benção Falta só rebocar Vai devagarzinho Vai ajeitando, né? Como é um homem só que faz as coisas aqui em casa, gente Aí é assim É demorado, né? E aqui tá o peru Ele é muito manso Olha que bom que ficou a calçada aqui, ó Calçada não, né? A escada E aqui, gente, ó O que nós estamos fazendo aqui já, ó? As cocotinhas tá aqui Tá botando bastante Vou colocar mais comida pra elas Quando a gente coloca aqui e não dá Elas ficam desse jeito aqui, ó Aí, gente Eu vim aqui E cortei Toda essa mandioca aqui, ó Vou até mostrar pra vocês A minha mão Deu um... Esse negócio branco aí na frente É um calo Que deu do... Que eu tava usando no facão Aí depois eu peguei a... A foice Isso aqui eu dei uma esbastada Porque vamos fazer o... Um estivado pra ele subir em cima O maracujá, né? Esse maracujá aqui Isso aqui é um pé de pinha Tá dando dó O pé de pinha tá estragando Aí, ó Aí eu cortei tudo Cortei tudinho Limpei esse fundo aqui Ó as carambolas, gente Isso aqui tava uma luta, gente Com um borrachudo Buriçoca Nosso Deus Aí meu esposo pegou e vendeu as mandioca O nosso vizinho ali em cima, né? Aí ele veio aqui e arrancou Ele arrancou Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Ele arrancou daqui pra cá E um pouco lá no fundo E lá Gente, deu quase 300 quilos de mandioca A gente vendeu pra ele E ficou esse restante ali Que não tá no ponto também, né? Ó o tanto que é... Que é bom aqui, gente, ó Tava muito bagunçado Igual quando a gente mudou pra cá Aí na próxima semana ele vem Busca mais um pouco E aquele pouquinho que tá lá A gente vai deixar pro nosso consumo Por quê? Também tem as As outras mandioca Que nós plantamos lá embaixo, né? Então tá assim, gente Aí Aqui, pessoal Vamos organizar tudo Aqui pega só o dia todinho Que vocês tão vendo Vamos fazer minha horta aqui esse ano Porque lá embaixo não dá, né? Lá vai ser outras coisas Que ele vai plantar pra lá E minha horta Pertinho de casa aqui, ó Pertinho da água também Do poço Aquele poço da água ruim, né? Mas pra irrigar as plantas Ela é ótima Aí vai ser aqui assim A nossa horta Eu vou plantar minhas coisas aqui Vamos fechar com tela Por causa das galinhas Os peru que tão soltos, né? Aí, ó Tem que ser limpo, gente Não adianta Fundo de casa Se não for limpinho Ainda mais nessa época do ano Muita moriçoca, né? Olha, gente Que foi o pezinho de canambola Tão pequenininho A mudinha que eu comprei Lá no seu José Ó Eu não como, gente Porque a gente tem problema Rinal Não pode E os meninos também não Mas eu gosto de ter a fruta assim, ó Porque aí os bichinhos comem Eu acho bom demais Ver os periquitos aqui comendo Os passarinhozinhos, né? Do mato, ó Tá desse jeito aqui Aí vamos fazer a nossa horta aqui Aí estamos vendendo as mandiocas O que a gente não conseguir consumir A gente vai estar vendendo mesmo, né? Pra limpar logo aqui Depois eu tenho que juntar Todas essas mandiocas aqui, ó Pra deixar o espaço bem limpo, né? Aqui assim quer plantar pés de quiabo Aqui pra mim é melhor, gente Aqui em cima aqui a horta Do que lá embaixo E eu vou colocar mais uma raçãozinha Pra essas bonitas Porque senão elas Não me deixam sossegada Então que elas são bonitinhas Olha a cantoria lá dentro, ó E elas estão botando bem aqui, ó Vamos ver se tem uma no link Pra mostrar pra vocês Não A gente pega bastante ovos aqui, ó Elas não querem botar lá fora O que que foi, moças? Ai, eu tô rindo do meu sobrinho aqui, gente Eu coloquei ele pra correr com os perucas Fiquitando aqui dentro E sujando na varanda toda Vai, aí ele tava Ele foi correr com eles Ele ficou correndo ao redor do pé de hibisco Ali dando um perdido do Ick Ele acha bom ir pra cá, gente Ó, criança, né? Ama brincar, ama correr E os cachorros Aqui tem cachorro demais Tem ave, ele acha bom E ele é uma criança muito obediente Pela idade dele, gente Ele é muito ético O Ick foi muito bem educado Ele é muito obediente E ético também Ele acha bom E eu tô aqui Eu sigo aqui, gente Ó Coloquei um pires lá no fundo Que aí não derrama, né? Ele ferve, ferve, ferve Não derrama O Sérgio tá aqui roçando a grama novamente Ele tá roçando uma vez na semana, pessoal Porque senão a gente não dá conta Devido a muita chuva, né? O excesso de chuva Ela cresce demais Essa grama batatais Aí fica muito pesado pra máquina Pra ele empurrar a máquina Assim até eu mesmo Eu passo a roçadeira aqui Mas ele sempre fala Não, mãe, deixa que eu Que eu arrumo aqui pra senhora Isso é muito pesado Aí, gente Olha como fica bom A galinha de pintinho tá ali, ó Tão que tá bonitinho os pintinhos Aí, ó E vou fechar essa porteira aqui Porque eu queria isso Foi pra cidade, pra piscina Olha aqui pra vocês verem Gente do céu O que eu vou fazer com esse tanto de cachorro? Meu Deus do céu A gente não dá conta De ver o bichinho desse Passar por ele, né? E fazer vista grossa É uma vida Toda vida é importante, né, pessoal? Aí a Flávia disse que vai levar ela A Flávia casa agora em março Ela disse que vai levar aquela cachorrinha pra ela Ela tava falando com o noivo dela ali Aí não fica só pra mim aqui, né? Muito, né, gente? Mas a gente Ama o bichinho E não quer perder eles Aí, ó Aquele outro dia Eu mostrei pra vocês O dignício É batendo inseticida aqui, ó Herbecida Toda vez eu erro Já tá bem amarelado Essa vassoura Ela é uma verdadeira praga, gente Tem que ter maior cuidado Senão a gente perde A plantinha que a gente mudou Ó, já tá dando pendãozinho Pra dar florzinha A outra tá aqui também Tudo bonitinho Olha como fica bom Olha como fica bonito Ó, quando roça Ó Fica bem baixinho, né? Fica bem bonito, pessoal Como se diz, né? Eu tenho orgulho, gente Do que a gente fez aqui Do que tá fazendo, né? A gente tá organizando Devagarinho Às vezes A gente queria fazer tudo De uma vez Mas A gente é limitado Faz conforme as condições Permitem E a gente vai ajeitando Com o tempo, né? Até ficar bonito Ficar bonito E também pronto, né? O chefe tá lavando a área A gente decidiu lavar A gente tem muita Merra Pra no carro, né? Então o doce tá aqui, ó Tá bem Adiantado já, pessoal Tô deixando mais em fogo baixo Pra não ficar queimando, né? Não queima demais E não termina de fazer o processo aqui O meu carrinho tá lá até agora Sem plantar, gente Eu tô Esperando comprar o pincel Eu ainda não fui na cidade Pra mim comprar as coisas Pra mim pintar ele Aquele tapete que vocês estão vendo ali Que o Sérgio tinha colocado Pra cachorrinha deitar O cachorrinho que ele achou, né? Aí ele terminou de limpar Lavar aqui pra mim Com a bombinha, né? E Nossa, a roupinha da minha mãe Ali, toalha dela Aí, gente Ficou bem limpinho aqui Olha que gostoso A gente tem essa varanda E o E o doce Olha só o ponto dele já E o Ita Ali na gai do pau Ele acha bom Tá bem assim já Tá bem bonito, gente Tá com uma cor bem bonita também Tá bem fininho Tomara que dê certo, né, pessoal? Porque Às vezes A gente vai fazer um doce E acontece alguma situação Que ele fica Talhado, né? Não fica aquele doce fininho Mas Até agora tudo certo A cachorrinha ali, ó Ela é bonitinha, gente Ela tá Curtida com as galinhas Não conhecia galinha não A carinha dela É assim, ó Tudo de diferente Que chega no quintal A bicharada dá fé Olha lá Ela Aí vem o peru ali Os peru ali É porque tá vendo ela aqui, ó Eles estão assustados com ela Aí, pessoal, ó Tá começando a pegar a ponta, ó Olha que bonito Tá esse doce E o galo tá ali cantarolando O pessoal disse O doce aqui, ó Vou deixar ele esfriar um pouquinho Pra mim colocar Nas travessas de vidro Já que tá muito quente Quente, mas quente mesmo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Aí deu essas duas vasilhas E sobrou um pouco aqui também Na panela Eu vou colocar uma tigelinha de vidro menor Que aí a gente põe na geladeira Aí uma dessas daqui eu vou levar O meu pai e a minha mãe levavam Eu parti com o meu irmão também Que é a nossa partura de doce aqui na roça Aproveitar que o sol já está bem Nas nuvens ali Vou começar a juntar isso aqui Essas ramas E montar tudo no lugar só Para começar a deixar isso aqui já bem limpo Para assim que meu esposo desocupar Ele começar a fechar aqui para mim Para a gente fazer a nossa horta Então vou começar a carregar isso aqui E aqui a gente não vai plantar mandioca mais não Pessoal Nosso Deus Não dá certo E aí E aí E aí Euımıiment Ele já vai partir Eu tô E aí Eu dei E E aí Eu estou Tchau, tchau. 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 lado. Aí, depois que a gente tirou, ó. Olha o tanto de frutífera que tava aqui, gente. Afogada aqui no meio das mandiocas. Aí, eles tiraram tudo aqui as mandiocas. Né? O rapaz veio comprar. Onde que deu pra tirar? Eles tiraram. Essa de barra da sombra tá bem fininha. Tem um pé de pinha aqui, gente, ó. Tá cheio de frutinha. Mas tem nossa, pé de goiaba ali, ó. O outro pé de laranja cresceu bem. Esse aqui tava minguado aqui também no meio da mandioca. Nossa. Não é ruim demais, gente. Nunca mais a Flávia a Flávia tá aqui falando comigo. Eu falei pra senhora colocar essas mandiocas aí. Ela e o Sérgio. Não põe essas mandioca aqui não, pai e mãe. Mas nós teimosos e colocamos. Agora só deu pra nós fazer muito serviço aqui, né? Pegar pesado. Não é, Leãozinho? Então, amanhã o pessoal... Amanhã não. Segunda amanhã o pessoal vem pra cá pra gente fazer camonha. né? Aí a gente vai... Aí eu vou carregando aqui quando for dando tempo, dando tempo aí depois joga um dessecante aqui, ó. Seca todo esse mato. E na época de fazer a horta já tá tudo limpo já. Então vou finalizar esse vídeo por aqui. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada você que ficou até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí... E aí... Obrigado.